A presidenta Dilma Rousseff está agora em Washington, onde foi recebida pelo presidente norte-americano. Ela participa de jantar oferecido por Barack Obama. O Washington é a capital dos Estados Unidos e também o centro político do país. Como Brasília, é nesta cidade de 5 milhões de habitantes que todos os órgãos federais dos Estados Unidos estão instalados. O mais conhecido deles e que desperta a curiosidade de turistas do mundo inteiro é a Casa Branca. Desde 1800, é neste edifício que todos os presidentes americanos moram e administram o país. É também na Casa Branca que chefes de Estado, a convite do governo americano, são recebidos para tratar de temas internacionais e das relações com o governo dos Estados Unidos. Aqui na Casa Branca, a presidenta Dilma Rousseff vai ter o compromisso político mais importante nesta visita oficial aos Estados Unidos. Será recebida nesta terça-feira pelo presidente norte-americano Barack Obama, numa reunião para reforçar a cooperação entre os dois países em mais de 30 temas, como defesa, infraestrutura, energia e educação. Dilma Rousseff e Barack Obama também devem acertar uma posição comum em relação à conferência sobre o clima, que ocorre em dezembro na cidade de Paris, na França, e vai discutir ações concretas dos países para enfrentar as mudanças climáticas. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Washington no começo da tarde desta segunda-feira. Na capital dos Estados Unidos, a presidenta fica hospedada na Blair House, residência oficial de hóspedes do governo americano. E antes do jantar oferecido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a presidenta Dilma Rousseff visitou na companhia de Obama um monumento em memória a Martin Luther King, ativista negro que lutou pelos direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos.